E olha só você, por aí sofrendo E beba outra dor do que eu sei que tá vendo E diz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Viva sua fabulagem com pachaça Se queimbo é viva, esfria e com graça E olha como eu tô, o mundo não girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado, a mão do dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Quem perdeu foi você E nunca mais vai ser